Nessa série eu vou pegar a top regional, não a primeira colocação, nossa batalha vai começar muito lá embaixo, muito lá embaixo. O objetivo da série é chegar até o 100 e as armas que eu escolhi pra pegar foi a UMP ou a M14. E o vídeo funcionará dessa seguinte forma, vão ser 3 partidas resumidas com um bui e funcionará como episódios. Então esse aqui é o primeiro episódio, deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Bora lá então rapaziada, primeira partida aqui, já vem um tetecão ali, já tomou, olha aquela Sony é bandida, safada, perigosa. Aí rapaziada, já tem um predeiro ali em cima, ele já vai voltar de lobby, vai predeiro vagabundo. Mano, o Curupira tá segurando o dedo, cê é louco, vaza daqui, Sony é bandida, safada. E morreu, olha lá mais um predeiro lá, olha lá, toma, toma, vai no peito então mesmo. Olha o Zé Carrinho ali, ó Tei, 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 tei Explodi Ó, ele se escondeu aqui pra pé Mano, toda vez que eu troco e morro Eu não consigo dar capa Olha isso Olha isso, não, olha isso É, doutor Deulano Vai ser no peito mesmo, então Já era Olha lá, virou de costa pra mim Ah, tá de sono Esses caras aqui usam sono, meu Deus Tá, o último tá aqui em cima É o último já Cadê esse botequinho? Não, mano, esse cara já Como é que esse cara foi lá pra baixo? Aí meu colete Ai, botou a cabecinha Ficou vermelhinha, Zé E um buia pra conta Aí terminamos com 10 kills Bora pra segunda partida, rapaziada Já deixou o like, rapaz Deixa o like Ah, minha vítima já tá ali, ó Ó Pulei botando Não, nem clicou, moneque Eu dou peito, não dou capa Mano, esse cara aqui não tem cabeça não, é? Dorme livre Mica, vem seu botequinho pra pôr duas Duas kill minhas, moço Ah, tá de sono Olha, peito Então toma peito Morre, morre Tá atirando em mim Cocô, o do olho também é dessa cabeça Não tem como nem errar Pega o kill e bait do flash Dê-lhe uma E dou-lhe duas Mano, eu tô errando muito o road Fiz um épico Final Black contra Turzinho Ih, perdi, mano Ah, mas tamo no segundo lugar Bora lá pra última partida, rapaziada Espero que vocês estão gostando Mais desse vídeo Eu tô fazendo com muito carinho Cadê de like Mano, esse cara não me viu aqui Tei, 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 tei Tá de sono Tá de sono Caraca, vai pra mim aqui Quer ver? Ó, ó o botecão Ó mais um ali Toma, macabuado Ai, como eu gosto de sono Não aberto mesmo o botequinho Ó, já vi que tá de roupa branca Sônia, tá vendo? Sônia Aqui, só esperar morrer, ó Tem Rapaziada, eu usei o portal Pra subir aqui em cima Vi que tem um cara aqui Vou dar só o peito no ele Porque ele tá de um E outro em cima da casa, mano Esse pedreiro Olha, tem mais um Zé Casinha aqui Essa época de Zé Casinha já passou, rapaz Vai tomar só um na lata Ó, pelo menos não tava de Sônia, né? Desci aqui e já encontrei mais um Toma Ai, tá de sono Só esperar Ó lá, um lá em cima lá, ó Tá vendo? Aquele analógicozinho safado Vai ser na mina branca mesmo, ó Ah, não tem como, mano Então vai ser na 4x Nossa, eu pensei que minha 4x era falida Só tem eu e você agora Só tem eu e o nosso Apinei tudinho Fui, voltei Toma Pronto, aqui já era Acabou Usador de Sony Terminamos essa partida com 12 kills Primeiro episódio terminado com sucesso Muito obrigado por assistir